Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, e mais nada, deixe seu likezinho, já sabe como é, deixa o likezinho, você aperta o sininho, serve no canal, caiu de paraquedas aqui, fala assim, da onde que esse cara apareceu? Meu, tem vídeo todo dia aqui, todo dia, meu, tem dia que tem até 3 vídeos, é inacreditável, raramente vai ter vídeo em 3 dias, tá? Ou vai ter, vai ter também, assim, vai ter em breve também, vídeo do sabe do que? Valorant, é, vou jogar também isso daí, gente, então, vamos aqui pro teste de maestria, vamos aqui apertar o ESC, né, com o amigo nosso de indicação, subir aqui de maestria, né, maestria 5, e vou liberar algumas coisas aqui de maestria 5, vocês vão gostar, fica até o final, que é com referente a Ashwing, tá? Fica aqui, vou fazer o teste de maestria, vou praticar, ou vou direto? Não, deixa eu praticar, porque eu não vou querer, depois eu tô gravando aqui, ia e erra, demora mais um dia, vamos praticar, pra poder tirar, ver o que que é aqui, Teno, são mais do que são, prove sua inteligência, hackeando, hum, tá, vamos lá, erra pra hackear, tá, beleza, cadê o outro? Não, esse não, esse sim, ai, pulei, aqui, vai, não é X? É o X? Ah, tá, é o X, olha, também que eu vi praticar aqui, tá, é o vermelhinho, beleza, aqui, nada, Nossa, 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 cadê o outro, outro aqui, vermelhinho, esse aqui é um pouquinho chato, hein, eu não sei se contei de tempo ali, não estou nem olhando o tempo, tá, mais vermelho aqui, Ah, só aquele do sininho que é mais difícil, pô, mas não é tão, tão, ah, tinha um minuto ainda, tem mais esse aqui, ah, beleza, eu quase peguei o piloto de 3 ali, ó, mas é fácil assim, pronto, Olha que esse aqui é mais, tem pegadinha, hein, beleza, vamos fazer aqui, já saquei aqui, sobrou um tempinho aqui, vamos lá, Esse aqui foi meio chatinho, meu, o 5 é meio, os neurônio aqui deu uma, é bom fazer, eu sei o que é bom fazer, praticar, porque ali quando eu não sabia o que era o vermelho, Tinha o verde, né, fiquei pulando ali, mas deu pra fazer, vamos lá, agora sim, vamos praticar aqui já, subir maestria, vamos direto lá, iniciar teste, Você viu que eu tô começando, eu tenho que já pensar um pouco mais, vamos lá, temos 6 painéis, um pouquinho no minimapo aqui, mostra, tem 6 painéis, vamos fazer mais rápido agora, hein, vamos lá, vermelho, Tá, beleza, vermelho, 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 aqui, opa, rodou, vermelho, 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 ah, ela tá em ordem, né, beleza, vou aqui, setei, opa, aqui pra cá, Ah, esse aqui é dos pauzinhos, é mais fácil, eu acho o sininho mais difícil, um pouquinho, deu, ah, esse aqui é baba, e o outro, e o outro aqui, ó, começa pelo que tem, é mais largo, Depois você vem pensando, no meio, foi, né, foi rápido, essa aqui, depois que você treinou, vem rapidinho, essa foi boa, agora é o seguinte, gente, como eu tomei esse A5, Ah, essa musiquinha, essa musiquinha, essa musiquinha vale a pena, essa musiquinha, essa musiquinha, essa musiquinha é bacaninha, Ah, um novato prateado, não é pouca coisa não, essa musiquinha, ah, essa musiquinha, ah, é show de bola essa musiquinha aqui, Bom, agora assim, por que que eu, assim, eu percebi, o jogo me travou no Maestria 5, tem algumas coisas que eu não podia ter, que eu não podia comprar, e não podia fazer, Ó, o novato prateado, é, brinca, agora que, seguinte, a terra, aqui na terra, olha só, faz um tempão, gente, aqui na terra, tem uma missão na terra aqui, ó, Que eu não podia fazer, porque eu não tinha Maestria, tá, então eu vou poder fazer isso aqui, né, e vou poder fazer o que? Que é o principal, que é o principal de tudo, gente, por que que eu entrei no Dojo? Eu preciso comprar um segmento, ah, eu não devo ter prateado, quer ver se eu não tenho crédito? Eu não devo ter crédito, eu vou lá no Dojo, eu não sei quando eu tenho de crédito, eu tô tão pobre de crédito aqui, vamos lá, vamos lá, no Dojo? Pera, por que não tá aí no Dojo? Apertar X, Dojo do clã, não tá certo aqui, ó, vamos lá, Dojo, quer que bugou? Hum, bugou? Ué, não, eu tenho que ir no Dojo comprar um segmento, ah, bom, eu vou, eu vou ter que pular essa parte aqui, porque eu vou ter que ir lá no Dojo, na verdade, deixa eu ver o seguinte, Ah, eu já sei o que foi pra desbugar, deixa eu ver se vai conseguir desbugar, porque ele tá bugado, não, ele não tá indo pro Dojo, vamos pegar uma missão aqui, ó, Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, na terra, insetos, só que ele vai desbugar, porque eu tentei, eu tenho que clicar no Dojo, pra ir pro Dojo eu vou comprar um segmento da Shwing, porque como eu te falei, eu mostrei no vídeo anterior, como pegar umas partes e tudo, só que eu tenho que comprar um segmento, aí eu me associar o clã, que é já o clã que eu participo, né, vou botar o S aqui e vou voltar pra minha nave lá, é o clã que eu já participo, pra não ter que pagar platina, tá, vou sair daqui, ó, Vamos ver se vai desbugar, não sei se o teste de maestria bugou aquilo lá, sempre tem bug, né, o jogo sempre tem, vamos ver se vai agora, porque eu tenho que ir no, no meu, no meu clã, vamos lá, Dojo, do clã, ah, agora foi, tá vendo? Ainda bem que eu lembrei que os login lá, que eu fui fazendo os testes de maestria, eles já dão umas bugadas, Aqui eu vou comprar, ah, no laboratório, acho que é do Teno, que é o segmento da Shwing que eu preciso, entendeu? Eu podia estar caminhando lá, vou apertar a ESC, viagem rápida, na Uruki, Uruki? Deixa eu ver se é do Teno, acho que é do Teno, é do Teno, deixa eu ver se é do Teno, é, aqui, ó, Tá vendo, gente, vou comprar isso aqui, ó, é, pesquisa de segmento, lançador de Ashwing, tá vendo? Vou comprar, replicar, replicar, replicar por 15 mil, nossa, eu só tinha, ó, foi adicionado no meu inventário, tá vendo? Nossa, eu tenho 4 mil, olha só, olha só o nível do jogador, crédito, 4 mil, platina, zero, é, isso é sofrimento, hein? E, olha, quer ver que eu não tenho crédito, eu vou sair daqui do jogo, do dojo, quer ver que eu não tenho como fazer o lançador, porque eu não tenho crédito? Mas tem um macetezinho, gente, fica aqui um pouquinho, eu já falei no outro vídeo, mas eu acho que vocês vão saber já o que é, ó, vem aqui, ó, Deixa eu ver se tem aqui lançador, se eu tenho que fazer, vamos ver aqui, ó, nossa, tem muita coisa aqui já no meu inventário, né? É, eu passo o tempo aqui, vou ter que começar a clicar ali em cima pra poder procurar as coisinhas aqui, ó, Aqui, ó, segmento de lançador de Ashwing, lembra, ó, isso aqui, ó, Iradite, Crocdru, Crocdru e Oxium, eu tenho bastante, Isso aqui, isso aqui, eu pego lá na, os 3 eu peguei lá na Insetos, tá? Construí umas 12 horas, então não dá pra vocês verem, que é o seguinte, E eu preciso de 100 mil, meu Deus do céu, 100 mil, eu preciso de 100 mil de crédito, vamos ver, Meu, será que eu tenho 100 mil? Ah, hum, será que eu posso fazer uma coisa? Pera aí, gente, fica aqui, ó, não, mas é indo, não, pera aí, eu devo ter aqui, pera aí, eu devo ter 100 mil, Olha, eu devo ter, vou pegar aqui duplicadas, de novo, eu devo ter, não é possível que eu tenha duplicado, vamos lá, Vamos vender 40 desse, 40 desse, ó, aqui vai marcando 8 mil, nossa senhora, vamos marcar isso aqui, 38 desse aqui também, É, vamos raspar o tacho, não, eu tenho que deixar 1 aqui, 37, 37, deixa 1, né? Vou deixar 30, pegar 30 desse aqui, meu Deus do céu, vamos 30 também desse aqui, Também 30 desse aqui, vamos ver como eu tô lá, 33 mil, 20 desse aqui, caramba, eu tô pedindo, vamos raspar o tacho, gente, Vamos literalmente, como eu tô pobre, eu tenho que fazer uma missãozinha pra conseguir crédito, porque, tipo, eu tô tentando, Eu tô vendendo, eu tô vendendo o almoço, pra comprar a janta, e dando já alguma coisa de brinde aqui, ó, mais aqui, 20, Nossa senhora, vamos ver o que temos aqui, ó, esse aqui deve dar mais, hein, vou vender 18, 20, não, 17 desse, ou 60 e 1 mil, ixi Maria, Vamos dar isso aqui, mas, fica aí, gente, no finalzinho do vídeo aqui, ó, como é o sofrimento isso aqui, hein, é, 10, ou só 10, 10, eu tenho algumas coisas aqui, que é mais fácil por 10, Esse aqui também, esse aqui por 10, esse aqui também, ou, esse aqui, não, esse aqui vale platinho, né, Ah, mas assim mesmo, 70 mil, vamos pegar agora algumas coisas, meu, aqui, ó, vou pegar 5 desse, Esse aqui vale um pouquinho mais, vamos pegar mais 5 desse aqui também, Só pra juntar os 100 mil ali, né, porque eu tô com uma pobreza, gente, me dá dó, mais 5 desse aqui também, O certo é olhar, olhar se os mods, se o mod vale mais um pouquinho de dinheiro, entendeu, Se você tem alguma amarelinha, amarelinha, vale um pouco mais, né, arruma, Ah, vou vender, ah, vou ter esse teste, ah, vai assim mesmo, Eu não sei quanto vale isso aqui, mas vai assim mesmo, vender 2 aqui, 80, deixa eu vou pro raridade aqui agora, Raridade, after bunny, não, Caramba, tem um pouquinho amarelo, hein, olha isso, É, ai, ai, vamos ver aqui, Guntei bastante, 17, 80 mil, Ah, vamos vender esse aqui, 5 desse, Nossa, que pobreza, 5 desse, Se eu posso vender, Se eu vou vender alguma coisa aqui, pra dar um pouco mais, Bom, vou vender esse aqui, Vender, Quanto eu tenho aqui, 90 mil, Ah, faltou só 10, né, vamos lá, Vamos ver esse aqui, 7 desse aqui, Vou vender, Um que eu sei que eu vou pegar fácil, né, 3 desse, Falta mais 5 mil ainda, Nossa senhora, Como que, Eee, pobreza, Eee, pobreza, Fica aqui gente, Fica aí, Se vocês verem só que, Vai ser uma beleza, Tá vendo, Eu tô fazendo aqui, Porque eu não tenho outra opção, Eu não tenho crédito, Vou vender uma coisinha, Que eu acho que é mais baratinha, Vamos ver aqui, Pronto, gente, Olha, Ah, Ah, Asa senhora, Agora vocês vão ver a pobreza, Agora vocês vão ver a pobreza aqui, Vamos ver, De novo, Eu acho que eu não fiquei dinheiro, Nem para pegar o busão, Nem para pegar o busão, Olha lá, Vamos construir, Beleza, É, Agora me fala, Não fiquei pobre, 223 de crédito, Zero platina, Rapaz, Mas nem, Mindingo, Olha só isso aqui, Deu de dar o print, Bati o recorde de ficar pobre, Deu deus do céu, Bom, Resumindo gente, Quem ficou até aqui, Obrigado, É o seguinte, Eu vou fazer isso daqui, Depois que eu fizer o segmento, Tá, Aí eu vou construir, O lançador de Ashwing, Tá, Aqui, Depois que eu construí o lançador de Ashwing, Tá, Que precisa do segmento, Eu vou fazer o que? Eu não vou nem fazer o vídeo depois, Porque não precisa, Tá gente, Você vai vir aqui, No arsenal, Tá, E você vai, No consumíveis, Colocar aqui o lançador, Onde tiver espaço vazio, Você põe aqui, Colocou, Aí você vai, Utilizando ele, Lá na planície, Você vai estar, Usando consumível, E ele não gasta, Você usa infinito ele, E sai voando, Em vez de usar o skate, Por enquanto usando o skate, E depois vou usar o lançador, Beleza gente, Então quem ficou até aqui, Muito obrigado, Você viu a minha sofrência aqui, Viu que eu fiquei pobre de vez, Não tem mais nem dinheirinho, Então é isso aí gente, Até amanhã, Deixe o likezinho aqui, E amanhã a gente volta com o vídeo aqui, Que esse aqui foi da sofrência, Você viu que, Eu estou jogando, Realmente, No meu limite, Você vê, Eu estou indo, Não dá dano, No final do final, É isso aí pessoal, Até amanhã pessoal, Valeu, Até a próxima, Amanhã tu vai, Deixa o likezinho aí,